O candidato à presidência da França, Dominique de Villepin, comentou o rebaixamento da classificação da nota de crédito da França pela agência Standard & Poor's. A perda do AAA é o fracasso da política do governo, certamente não é o fracasso da França. Vai crescer a lacuna entre a França e a Alemanha.